Muito está se falando na internet sobre a nova lei que foi aprovada na Flórida anti-imigrantes ilegais. Mas você sabe o que é essa lei na verdade? Quem ela vai afetar? No vídeo de hoje eu estou com o Dr. Daniel Toledo e você vai saber tudo como essa lei vai funcionar. Vamos lá, vamos tentar esclarecer para as pessoas. Muita gente morrendo de medo dessa nova regulamentação. Outros falando exatamente o contrário, né? Deixa do jeito que está, não vai acontecer nada, não vai dar em nada isso daí. Vamos tentar debater um pouquinho aqui, explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo, o que pode vir a acontecer. E aí a gente vai deixar um pouco mais de tranquilidade para que as pessoas possam fazer as avaliações, se vale a pena sair da Flórida nesse momento ou não. Porque tem muita gente já pensando em se mudar. Tem gente que já está se mudando, inclusive. Tem recebido muita ligação? Um monte, um monte, um monte, um monte. Meu Deus. Então vamos lá, Dr. Daniel. O que é essa lei? Como ela surgiu? Por que o governador... Isso é uma coisa política? O pessoal está se falando muito que isso é uma manobra política. O que você acha? Vamos lá. Uma coisa importante a gente entender. Quando você lê a BIL inteira, você vê que muitas coisas que estão na BIL é mais do mesmo. É repetir o que já existe numa legislação, seja ela estadual, seja ela federal, nos mesmos termos, inclusive. E algumas vezes muda uma palavra, outra, mas o resultado que eles buscam no final é exatamente o mesmo. Então, quer dizer, uma boa parte dessa nova BIL, ela fala mais do mesmo. Coisas que já existiam e que não eram aplicadas por qualquer razão que o fosse. Mas agora eles querem colocar e chamar a atenção para que seja aplicado. Se vão conseguir aplicar tudo isso que eles imaginam, que eles querem e que eles têm colocado na legislação, se isso vai ser execuível, é um outro assunto. Aí a gente vira para a página 2, porque ler só a página 1 é causar desespero em todo mundo. Eu acho que não existe nem efetivo para controlar e fiscalizar 100% das pessoas. Mas se você conseguir controlar e fiscalizar 10% das pessoas, esses 10% vão entrar num pânico tão grande que vai acabar contaminando os outros noventos. Vai afetar todo mundo. Então, acaba sendo um efeito cascata já intencional. Porque não existe efetivo para você controlar 100% dos imigrantes indocumentados que estão na Flórida ou em qualquer outro estado. Não teria como fazer tudo isso simultaneamente. Mas eu acho que se escolherem meia dúzia e usarem essa meia dúzia como referência, essa notícia vai espalhar como já está espalhando e vai fazer com que as pessoas acabem saindo dali voluntariamente pelo receio de eventualmente acontecer alguma coisa com elas. E quando a gente fala dessa legislação, principalmente dos pontos novos que foram trazidos nessa legislação, a gente vai perceber que muitas delas vão contrários à regulamentação constitucional e alguns, inclusive, contrários à própria legislação do Estado. Porque se você for olhar a lei da Flórida, diz que é crime um pai, um pai ou uma mãe, não colocar o filho na escola em idade escolar. Ué, é crime você não colocar. Mas se você colocar, você não vai conseguir matricular porque a escola não vai deixar você matricular porque ela não tem documentação de status dos pais e dos meninos. Então a própria legislação da Flórida acaba se conflitando uma com a outra porque uma diz que você é obrigado a matricular seu filho na escola e essa legislação nova diz que você não pode matricular o seu filho na escola. Então ou a gente vai por um lado ou a gente vai por outro e obviamente isso vai acabar virando algum processo lá na frente e algum juiz vai ter que decidir por uma situação ou outra. Apesar de eu achar que logo, logo nós vamos ter alguma entidade de classe, seja o EILA, seja alguma outra, justamente questionando a questão constitucional dessa legislação. O que não quer dizer que o juiz vai barrar a legislação inteira. Ele pode barrar trechos dela. Ah, entendi. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Outra questão é a questão do hospital, né? Porque está se falando que as pessoas agora, quando der entrada no hospital, vai ter que ser informado o status dela também. Correto. E aí, isso aí também está na Constituição? Tem alguma coisa? Não, tem, tem. Mas assim, a questão de perguntar o status, isso também não é legal, né? A não ser que seja uma autoridade. Mas aí eu pergunto para vocês, eu deixo essa questão aqui para vocês. Muito bacana. Respondendo já a sua pergunta anterior sobre a questão política, nós vamos respondendo isso, vamos deixando as pessoas ir informando esse juízo de valor delas. Um número muito grande de pessoas que entram no hospital, muitas vezes eles entram de acidente de trânsito, um atropelamento, alguma coisa que aconteceu séria lá para as pessoas. porque é caro, né? É, é, mas vamos imaginar esses casos mais tensos, né? Um vizinho liga e fala que a pessoa caiu da escada e se machucou e está inconsciente. Até a família chegar, como é que você vai perguntar para uma pessoa que está inconsciente qual é o status dela? Uma pessoa que acabou de sair de um acidente, está dentro da ambulância... Você vai chamar a família? Até chamar a família isso é um constrangedor, né? É uma situação e... Imagina, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua mãe acabou de ter um acidente, mas antes de eu pegar a sua mãe aqui no carro, está pegando fogo. Mas antes de eu pegar a sua mãe no carro aqui, qual que é o status dela? Você tem aí o 797 do processo para eu saber como é que ela está aqui nos Estados Unidos? É meio fora da realidade do propósito, né? Então, assim, com certeza o hospital vai fazer algum tipo de pergunta durante a estadia daquela pessoa e não na entrada daquela pessoa no hospital e fala assim, olha, espera aí, o senhor está morrendo, dá dois tapas na cara dele, acorda! Qual o seu status? Não vai ser assim, entendeu? Então, todo mundo vai ser atendido. Com certeza, não, não. Senão vai ser uma missão de socorro, aí o médico vai acabar tendo um problema muito sério ali. Mas o depois pode sim acontecer, né? Então, eu particularmente acho que tem um monte de coisa nessa legislação aí que precisa ser revista, precisa ser melhor planejada, que foi escrito de uma forma meio a toque de caixa, né? Coincidindo, inclusive, com um período onde o Donald Trump está passando por uma série de questionamentos aí, condenações e tudo mais. Então, assim, isso ao passo em que vem diminuindo a imagem do Donald Trump dentro dos Estados Unidos... O DeSantis está... É, obviamente, ele está aparecendo. Ele está aparecendo. Ele ali, eu não vou falar mal dele, mas você está vendo que a gente está fazendo aqui um estilo bem mais linha dura, que é o que o Donald Trump teve muito apoio na época da candidatura dele. Então, são algumas coisas que são feitas ali para criar o cenário. Mas até você realmente implantar 100% daquilo, não é tão simples assim. Então, pessoal, tem que ter muita cautela nesse momento, né? Porque é mexer com vidas, né? Com certeza. É vidas, é família, não sai no desespero, se mudando, saindo do emprego. Então, esperem, não saiam, né? Porque eu estou vendo vários grupos, tem muitos grupos de WhatsApp. Você já cansou de falar dos benditos grupos de WhatsApp? Eu sou fã. Está vendo que eu assisto seus vídeos. Entendeu? Eles sempre falam, gente, grupo de WhatsApp é para desesperar qualquer um, né? É terrível. E aí lá tem gente já desesperada, falando que está se mudando, que não vai poder mais alugar casa para a pessoa, não pode dar carona. E aí o outro fala, eu acho bom você... Até, inclusive, uma coisa que eu vejo muito, que às vezes as pessoas aí de casa, elas não fazem nem ideia do que acontece. No meio de toda essa confusão, tem uma divisão entre os próprios brasileiros, né? Que alguns deles são a favor disso. Sim. São a favor. Você fez até um vídeo esses dias falando sobre o negócio de impostos, tá? Você podia falar um pouquinho? Vamos lá. Isso é muito curioso, porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito mesmo com as pessoas. Eu aprendo muito com os meus inscritos. Eu acho que isso é uma troca que acontece, que é muito legal. Então, muitas vezes as pessoas comentam coisas ali embaixo que me fazem pensar, né? E se você for olhar esse vídeo que você mencionou, você vai ver uma quantidade gigantesca de brasileiros comentando ali, falando, olha, tem que entrar essa lei mesmo, tem que ser desse jeito, porque a gente está cansado do indocumentado que chega aqui e começa a fazer um monte de rolo, começa a querer dar o jeitinho, e começa, porque ele meio que vive no anonimato, né? Então, se ele faz alguma besteira, a chance de chegar um problema até ele é muito menor, né? Então, ele não tem social, ele não tem... Ele tem o IT, mas não tem o social. Então, muitas vezes ele compra um social ali... Aham, usa de outro, é. De outro, e compra uma conta de aplicativo, é, entendeu? Então, assim, essa pessoa, ela vive meio que protegida ali por um anonimato que torna essa pessoa mais folgada na situação, porque se alguém for cobrar alguma coisa de vocês, ele tem uma porta para bater ali, ele sabe ir atrás de vocês, né? Mas, muitas vezes, o indocumentado nem sempre é assim, né? Não vamos generalizar. Isso a gente não está generalizando, né, Daniel? Não vamos generalizar, mas nem sempre é fácil você achar uma pessoa que é indocumentada. E aí tem também a questão do imposto, né? Todo mundo fala, poxa, quando eu falo de imposto, parece que isso é o calcanhar de Aquiles do indocumentado. Não, eu pago imposto também. Não é bem assim, porque se a gente for olhar, o imposto que um indocumentado paga, vamos imaginar, uma pessoa entrou pelo México e ela atravessou a fronteira, não tinha visto, não tinha nada, foi parar lá na Flórida, tá? Ela mora do lado da sua casa. Ela alugou uma casa do lado da sua, certo? Deu três garantias de aluguel, alugou ali. Você faz compra de mercado? Ela também. Você paga a gasolina? Ela também. Você comprou um carro? Ela também. Você paga aluguel? Ela também. Mas você tem um social security. Você já tomou um bloqueio na sua conta, por diferença de imposto de renda, que você declarou uma situação, faltou um valorzinho, o imposto de renda identificou e você não? E aí ele vai lá e bloqueia na sua conta? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Só que se eu não tivesse social, eu não teria que ter declarado 100% daquilo. Com certeza. E para mim, a diferença que deu entre o que eu paguei e a minha declaração foi comida de bola. Foi 350 dólares. Sumiu 350 dólares na minha conta e eu fui ver que era um bloqueio do IRS. Por besteira, besteira. Foi erro de cálculo. Então, qualquer coisa que a gente faz está ali, né? Está ali, está registrado. E isso que eu estou falando é imposto de renda. Porque os outros impostos, os sales tax e tudo mais, são impostos que todo mundo paga. Então, não é mérito de um imigrante, seja ele legal ou ilegal, pagar esse imposto na compra do álcool, do telefone, do postício ou do que for. Esse todo mundo paga. Inclusive, se alguém está no Brasil, se alguém ligar aqui para você, fala assim, olha, Patrícia, manda um iPhone para mim aqui para o Brasil. Tem que pagar. Você vai pagar, não vai? Então, a pessoa que está no Brasil, que mandou o dinheiro para você, ela também pagou o imposto. É verdade. E ela nem nos Estados Unidos, ela está. Mas ela está pagando do mesmo jeito, certo? Então, que mérito existe no imigrante ilegal nessa questão tributária? Aí, algumas pessoas falam, poxa, mas o imigrante ilegal tem i-team e alguns pagam imposto. Sim, está lá no site da Casa Branca. Vocês podem acessar o site lá da Casa Branca, que tem ali o portal da transparência da Casa Branca, que está ali dizendo. É gasto, anualmente, na verdade, o ano passado foi gasto 50 bilhões de dólares com controle de imigração ilegal, incluindo hospitais utilizados por imigrantes ilegais, controle de fronteira, fiscalização, Medicaid e por aí vai. Parto de filhos, auxílio, ticket, alimentação e por aí vai. Eles conseguem saber tudo isso, Daniel? Não, o governo... Para os indocumentados, ele registra isso, né? Então, foram dados 50 bilhões de dólares para indocumentados. Aí, eu pergunto para vocês, quando a gente coloca aí, quanto... Não, desculpa, desculpa, perdão. Foram 150 bilhões de dólares. E aí, a conta que eu fiz, simples para as pessoas entenderem, é, hoje, estima-se que temos 11 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, né? Esses são números oficiais. Vamos imaginar que os 11 milhões paguem 5 mil dólares por ano de imposto de renda. Os outros impostos, todo mundo paga, então não é mérito. Vamos dizer que ele voluntariamente fala, olha, eu não tenho documentação, eu não tenho nada, mas eu quero contribuir com o país voluntariamente, eu vou pagar 5 mil dólares por ano de imposto de renda, tá? Você acredita que todos os indocumentados paguem imposto de renda? Nem eu, tá? E se vocês entrarem no próprio portal ali, vocês vão ver que contribuição de outras origens, onde eles, inclusive, colocam ali, entre parênteses, diversos requisitos, é, inclusive, item number de pessoas que não moram dentro dos Estados Unidos, ou não deveriam morar dentro dos Estados Unidos, vocês vão ver que ali nós estamos falando em 32%. Vamos colocar 33%, tá? Ou seja, de 11 milhões de indocumentados, somente 33%, entre aspas, pagaria o imposto. Mas vamos imaginar que todos pagam, tá? A real é que só 33% pagam. Mas vamos imaginar que os 11 milhões paguem 5 mil cada um por mês. Por mês, perdão, por ano, tá? 5 mil dólares por ano de imposto de renda dos 11 milhões. Todos eles pagam. Isso vai dar 55 bilhões de dólares. O governo gasta 150 para receber 55. Ou seja, os outros 95 bilhões saem de onde? O governo? O governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é cofre público. O cofre público é pago com imposto das pessoas, das empresas, que legalmente recolhem os seus impostos de renda. Eu, você, as empresas, a Penzoio aqui. Então, são pessoas que pagam esses impostos, que, na verdade, acabam se convertendo em benefício para as pessoas que nem legalmente estão dentro daquela área. Então, essa é uma questão que precisa, sim, ser debatida e ser regularizada. Não sou contra o imigrante, né? Mas eu sou contra a ilegalidade. Para resolver a ilegalidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer, na minha opinião, é fechar fronteira. Não entra mais ninguém. Segunda coisa que a gente precisa fazer é regularizar quem está dentro dos Estados Unidos. E essas pessoas, a partir de regularizadas, elas vão passar a ter a obrigação, como você, como eu, de pagar o imposto. Seja 1, seja 10, seja 5 mil, seja 50 mil. Não importa. Quando você dá o caminho para regularização, você abre também a possibilidade de uma maior captação de impostos e uma redução nessa diferença de 50 bilhões para 150 bilhões. Ou seja, o que você paga de imposto vai ter maior chance de ser convertido para a sua comunidade. Não necessariamente para você, mas você vai ter uma escola melhor dentro da sua comunidade, você vai ter um asfalto melhor, você vai ter mais segurança, mais arborização e melhores condições para você que está efetivamente pagando imposto. Daniel, eu sei que esse é um assunto bem delicado, mas eu quis vir falar com você porque você é um especialista. Você tem outra visão, você está nesse meio. Eu quero que você agora fale para a gente a verdade, porque o que a gente vê é muitos comentários, um daqui, outro dali. Se essa lei chegar até o 1º de julho e ela for sancionada, começar a funcionar do jeito, sem mudança nenhuma, do jeito que ela foi elaborada, quem será afetado e como eles serão afetados? Essas pessoas que estiverem aqui, fora de status, sem os documentos, o que pode acontecer com elas? Bom, se elas estiverem aqui, nada, porque nós estamos no táxi. É verdade, lá em Flórida. É, mas se elas estiverem na Flórida, bom, primeiro, a lei está sancionada já, o governador já assinou essa legislação. Ela vai entrar em vigor agora no dia 1º de julho de 2023. Então, se não houver nenhuma liminar de nenhum juiz, nenhuma ordem, ou pelo menos um questionamento parcial dessa legislação, as primeiras pessoas afetadas serão os imigrantes indocumentados ou os ilegais. Eu acredito que, primeiro, os ilegais. Qual a diferença? Indocumentado é quem entrou via porto de entrada, né? O port of entry, um aeroporto, um navio, via navio, ou legalmente por uma fronteira, apresentando passaporte visto. E o ilegal é aquele que entrou pulando o muro, né? Aquele que entrou sem nenhum tipo de documento. Eu acredito que, primeiro, eles vão atrás dos ilegais. Ou seja, aqueles que estão dentro dos Estados Unidos entraram ilegalmente. Muitos deles, inclusive, não se apresentaram em cortes. Então, essas pessoas já estão ilegais há muito tempo. Algumas, inclusive, têm ordens de deportação e não compareceram nas cortes. Essas pessoas, com certeza absoluta, vão ser os seus primeiros alvos. Como eu disse para vocês, eu acho que essa intenção dessa lei foi, primeiro de tudo, criar a intenção política. Então, para a intenção política, nada melhor do que o pânico. Então, para eles, seria muito melhor gerar um pânico em cima dessa situação. Pegando meia dúzia... Essas pessoas primeiras. Exato. E divulgando essa situação, né? Pegando dentro de restaurantes. Engana-se quem acha que a imigração não tem tudo mapeado. Quais são os restaurantes que empregam os imigrantes legais. Quem são as empresas que empregam. As lojas que empregam. As construções que empregam. Engana-se quem acha que a imigração não sabe disso. Eu falo sempre isso para as pessoas. Eu tenho alguns amigos que são agentes de imigração. E eu, apesar deles não falarem isso, eu falo sempre isso para eles. Eu falo, a melhor forma de você pegar um imigrante ilegal é você ir nos vídeos do YouTube. Porque você vê que, muitas vezes, o imigrante ilegal ele se esconde atrás de um perfil que não é o perfil com o nome dele e ele fica valente. Ele é o que mais reclama. Ele é o que mais xinga. É o que mais agride. É o que mais discorda de tudo. E se você fala qualquer coisa. Olha, isso aqui pode não ser bom para você. Mas eu já estou nos Estados Unidos há 16 dias. Eu sei tudo. Entendeu? Então, as pessoas que comentam a Deus dará nos vídeos pode ter certeza absoluta que tem sim agentes ali olhando e mapeando toda essa situação. Não imaginem que, porque num Estado não existe uma pressão maior não quer dizer que o DHS não tem isso mapeado. Então, eu imagino que nesse começo eles vão atrás dessas pessoas seguidos pelos indocumentados que são aqueles que acabaram vindo e ficando em overstay ou não renovando visto, alguma coisa nesse sentido. Qual foi a outra pergunta depois? O que pode acontecer se pegar? Ah, se essas pessoas pegarem... Só deporta, vai para a cadeia. O que pode acontecer? É, deportar... As pessoas pensam que um processo de deportação é assim. Pegou, levou ao aeroporto, pôs no avião e... Não é não? Não. A pessoa é presa, vai para um lugar, seja um crime ou uma detenção do ICE e aí essa pessoa vai responder um processo de deportação que ela pode optar por responder o processo e aguardar a decisão do processo aqui ou ela faz uma deportação voluntária. Não fazemos deportação, não trabalhamos com indocumentados então muitas pessoas às vezes falam Poxa, Daniel, mas você está falando esse tipo de coisa porque você quer que as pessoas entrem em contato com você para resolver o problema delas de deportação. A gente não faz isso, né? Então eu estou falando aqui para vocês é a realidade mesmo, é a verdade mesmo do que é... No e crua. No e crua. E a gente não trabalha com isso então eu não tenho interesse nenhum em criar algum tipo de pânico, medo ou alguma coisa que as pessoas possam sentir com relação a isso. É exatamente isso que vai acontecer vão pegar essas pessoas vão levar para um centro de detenção vão abrir um processo de deportação para essa pessoa se não existir ainda e essa pessoa vai ter que procurar um advogado de deportação que nem sempre um advogado de imigração faz deportação que é o nosso caso ninguém aqui no escritório trabalha com indocumentados ou com deportação então sugiro a vocês que se eventualmente isso acontecer já tenha o telefone aí de um advogado de deportação que trabalhe com essa questão de deportação deixa num lugar fácil porque se eventualmente alguma coisa acontecer você já pode entrar em contato com ele de repente até entra em contato antes para que ele mesmo já te oriente e já te diga o que você deve fazer na hora que eventualmente e se eventualmente alguma coisa acontecer gente olha só a gente sempre aprende né na vida eu nunca na minha vida imaginei que tivesse um advogado de deportação sim sim são advogados especializados na legislação de deportação mas se a pessoa se ela foi presa foi colocada lá em custódia porque ela está aqui ilegal só estou perguntando isso para tentar entender acho que o pessoal vai ser legal ela está aqui ilegal ela vai contratar um advogado para que para falar que ela quer ficar aqui ela tem o direito de ficar então existem caminhos que as pessoas podem aplicar para de repente ficar dentro dos Estados Unidos e às vezes esse advogado de deportação vai ver se essa pessoa tem essas características ou se vale a pena de repente ela pedir aí uma soltura e responder esse processo em liberdade dar sequência nesse processo com ela solta é uma possibilidade então eu sugiro que conversem com o advogado de deportação e reitero nós não fazemos isso então às vezes as pessoas entram em contato com a gente pô mas me ajuda nesse que a gente não faz não somos especialistas nisso e a gente prefere ficar onde a gente entende realmente tá certo doutor Daniel muito obrigado obrigado a vocês ai gostei demais do nosso bate-papo obrigado aprendi muito hoje aqui e pessoal eu quero deixar para vocês uma pergunta agora como o doutor Daniel falou no meio do vídeo vamos deixar que as pessoas façam o julgamento o que cada um acha o que é certo na sua cabeça o que é certo o que é errado deixa o seu comentário aqui porque quem somos nós aqui para julgar aqui o doutor Daniel eu procurei o doutor Daniel para trazer para vocês a verdade entendeu? então vamos saber o que as pessoas pensam deixa o seu comentário aqui deixa o seu questionamento sua dúvida e até o seu comentário